Se o cigarro prejudica a saúde, isso não resta a menor dúvida. Faz mal para a pele, levando ao envelhecimento precoce. Também prejudica os órgãos de um modo geral. Mas se você quer parar de fumar, isso é possível. Vai precisar de apoio e orientação. Quem vai explicar é o farmacêutico Carlos Pessoa. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Pauliana? Bom dia, telespectadores. Então, iniciar o uso do cigarro é simples. Agora, parar de fumar, não. É um processo que requer bastante cuidado e força de vontade. Principalmente de quem está utilizando, quem é o usuário. Então, aquela pessoa precisa de ter uma força de vontade e precisa de um incentivo de quem está ao redor. Então, no meio que ele está inserido, familiares, amigos, são pessoas que estão próximas ao fumante e podem dar aquele suporte direto a ele. Além disso, nós temos na PagMenos as salas de Clínica e Farma, contendo farmacêuticos capacitados para atendê-los e as campanhas de saúde, de parar de fumar. Então, a orientação está ali, para você. Então, falta aquela iniciativa de você chegar até nós e nós podermos lhe ajudar, nós lhe incentivarmos. Porque medicações existem inúmeras, pastilhas, adesivos, mas também a orientação adequada é essencial para parar de fumar. Ok, obrigada. E se você deseja parar de fumar, então procure uma PagMenos mais próxima de sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.